E aí, galera? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos aprender essa música que tá bombando aí, de graça ou pagando. Coreografia minha com refrão original. Estou aqui ao lado de Nathalie Louise e Daniel Savoia. Bora lá começar. Gente, é o seguinte, vai começar aqui no especial. Um, dois, três e quatro. Voltou. Cinco, seis, sete, oito. Pisou aqui de ladinho, pisa dois, lado, pisa dois. Avançou, aponta, aponta, voltou fazendo não. De novo, pisa dois, pisa dois. Avança, avança, voltou fazendo não. Pisou atrás, voltou, atrás, voltou. Vem, dois, mão em cima, voltou, repetiu. Atrás, voltou, atrás, voltou. E dois, e dois. Show. Em cima, em cima, abriu. Isso aqui é rápido, ó. Um, dois, abre. E agora vamos pro mais esperado o refrão. É o seguinte, ó, vai subir aqui, ó. Não é só sua... Que tem mel. Não é só sua boca aqui, sabe? Sobe. Péu. Puxa dois. Te amo. De graça ou pagando. Ô, de novo. Que tem mel. Dois. Boca. Sobe. Um, dois. Puxa dois. Puxa dois. Agora mudou, ó. Sua. De graça ou pagando. Repete. De graça ou pagando. Ô. É, peraí. Ô. Ah, tá. Vou te esquecer. De graça ou pagando. De novo. Ô. Obrigada, Kip. Te esquecer. De graça ou... Vem no especial. É isso, galera. Foi tudo. Muito obrigada. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreve no canal. E dança muito junto com a gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição. E aí